Já faz um tempo, passando por essa plantação de milho, já no ponto de colheita, aí é só milho. Ainda estamos aqui no estado do Paraná. E para cá, as plantações verdes, ainda pequenas. E o estradão, ainda estamos cortando a estrada. Não conheço por terra, só tenho andado uma vez pelo ar, avião. Mas aqui é muito melhor. Você vê a paisagem, dormando. Eu e meu pai. Acredito que não estamos muito longe da fronteira, talvez lá para as 12 horas, uma hora talvez. Não conheço, mas eu acho que estaremos atravessando por aí. Vamos ver se é assim. Preciso horário daqui para o estradão. Vamos seguindo. Estrada boa. Muito boa a estrada. A viagem é muito confortável, está muito bom. Olha. É o que dá a lista de plantação, plantações ali. Muito lindo esse sonho. Estamos aqui na frente. Primeiras poltronas. Estrela muito boa. Preciso horário. Estrela funciona bem. E a gente que eu acho que eu soube. E assim E onde é que se chama? Ele que é um exame Ah, que mata a todos Não, não, não tem tudo Ah, que mata a gente Ah, que mata a gente? Que mata a gente agora? Ah, que mata a gente agora? Ah, que mata a gente E agora a gente Tem que ir A gente ir embora É fácil eu pegarar! É fácil eu pegar! Mas ele vai, mais! Olá para cá! É bom ver a pergunta? Agora! Temos que preparar uma carga para desesperar por esse dia... É um prazer. Não, não vamos! É que vem na porta, na porta. E aí 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 Vamos lá, vamos lá. É uma chica boa em Líbia Se não lhe deu, não sei se é muito bonito É uma chica boa em Líbia Alemão Amém E aí Vamos lá, gente, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. . 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 Ainda não chegamos ao nosso destino Olha, não vêm os bobos letra vamos ver vamos lá vamos lá está arriba está arriba está arriba amora vem lá, vamos lá o filho, ayúda a bolo, aiúda aiúda, aiúda Chega! Chega! Que emoção! Chega! Chega! Que rico que chegaram bem! Que rico que chegaram bem! Oh, graças a Deus! Chega bem! Que emoção! Essa é sua mãe? É! Tudo!